Eu vou aproveitar e fazer também uma batatinha frita para poder acompanhar a carne moída. Essa batata aqui, ela tem uma casca fininha. Ela é bem boa de fritar, porque ela quer batata nova. Essa está adiantando ali, porque eu já vou arrumar o meu cabelo já. Você sabe, né? Cabelo e comida não comida, né? Aproveito e já escasso aqui na sacolinha. Eu também vou ver se consigo descansar um pouco depois do almoço, porque eu vou colher muito cedo. Não? Chega na festa de ficar dormindo, lá que nem velho. Velho não, né? E aí, hoje em dia, está mais forte dos novinhos. E agora, corta a batata. Vamos mexer com o cortador, né? Já está bom já. Eu já estou com o arroz ali no fogo. Eu acho que o Zé vai fazer pressão aqui rapidinho. Um, vamos ver. Vamos lá. Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Vamos lá.